Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e nesse vídeo eu quero lhe falar um pouco sobre mim, já que no vídeo passado eu falei um pouco sobre o curso. Caso não te interesse saber nada sobre o professor, pode pular sem problema nenhum, você não vai perder nenhum conteúdo do curso nesse vídeo aqui. Mas basicamente, a minha trajetória com tecnologia, ela começa em 2004, quando eu passo numa prova do Senai da minha cidade, para fazer um curso de eletrônica com bolsa. Então eu me formei num curso de nível técnico em eletrônica, e foi nesse curso que eu aprendi programação para microcontroladores, que é uma área de programação mais voltada para a indústria, programação de máquina, basicamente. Eu me formo nesse curso de técnico em eletrônica em 2005, e começo em 2006 uma carreira na área de tecnologia, junto com a Faculdade de Ciência da Computação, que eu obtive também uma bolsa pelo programa ProUni, para ter tirado uma boa nota no Enem. Então junto à Faculdade de Computação, eu começo o meu primeiro estágio na área trabalhando como analista de suporte. Então eu ajudava outras pessoas com dificuldades com seus computadores, linhas telefônicas, conexão com a internet, na Secretaria de Saúde da Prefeitura do meu município, sou de Gravataí, Rio Grande do Sul. Então a minha carreira de tecnologia começa ali em 2006, certo? Com 18 anos de idade. Fiquei um ano e meio mais ou menos trabalhando na prefeitura, nessa área mais de suporte técnico. Decidi migrar para a área de desenvolvimento, depois de testar várias opções do mercado de tecnologia. Trabalhei então com suporte, com infraestrutura, com telefonia, uma parte mais de gráfica, de placa, edição de imagem, web design, criação de sites. Mas foi na área de desenvolvimento de sistemas onde eu me encontrei, encontrei o meu talento, vamos dizer assim, e decidi me especializar nela. Então em 2007 eu saio desse estágio e começo de 2007 a 2010 uma série de outros estágios, todos ligados à área de desenvolvimento de software, que nós vamos falar aqui no curso também. Em 2010 eu me formo na graduação, então já tinha aí uns 4 anos, 4, 5 anos de estagiário no currículo, e eu sou efetivado na empresa que eu trabalhava na época e começo o meu primeiro emprego formal de carteira assinada na área de desenvolvimento de software. Nesse mesmo ano de 2010, eu decidi buscar uma série de certificações e cursos extras na área de liderança de projetos, e também foi o ano que eu comecei a lecionar. Eu comecei dando aulas de cursos livres de programação em diversas instituições de ensino do meu estado. Então ao todo eu passei por quase 40 instituições de ensino ensinando outros jovens a aprenderem a programar softwares para a internet. Em 2011 eu comecei um mestrado que eu acabei interrompendo no mesmo ano e nunca mais voltei. Eu tive que tomar aquela dura decisão entre a carreira acadêmica e o mercado, porque os dois concorrem muito com o seu tempo, acabei optando pelo mercado porque eu já tinha uma carreira em franca ascensão acontecendo, não quis apostar no mundo acadêmico, apesar de amar lecionar. Tanto que eu continuei nos próximos anos trabalhando em forte essa veia de professor. Comecei então com os cursos livres nas faculdades, principalmente no final de semana, dava aula nos sábados. Em 2012, decidi que eu tinha abandonado o mercado. Fui fazer uma pós-graduação na área de computação também, computação móvel para ser mais específico, porque eu vi que estava bombando muito o mercado de aplicativos, Android, iOS, etc. Então em 2012, 2013 eu fiz essa pós-graduação e dando os meus cursinhos no final de semana. Quando eu me formo na pós-graduação em 2013, eu sou contratado como professor de uma faculdade aqui da minha região e em paralelo então com a minha vida profissional durante o dia, à noite, eu lecionava no curso de análise e desenvolvimento de sistemas em várias disciplinas geralmente ligadas à programação, a desenvolvimento de sistemas. Então foram quatro anos aí bem intensos, onde eu em paralelo toquei as duas carreiras, que uma completava a outra e fui muito feliz durante todo esse período. Em 2012, aliás, eu decidi abrir minha primeira empresa, eu tive uma startup com alguns amigos, levantamos investimentos, tudo bem, durou três anos esse projeto, acabou não dando muito certo a empresa, ela não chegou a falir, mas ela também não crescia, a gente acabou decidindo por interromper, e a decisão de interrupção veio em conjunto com outras mudanças na minha vida, como o nascimento do meu filho em 2014. Então até 2017, mais ou menos, eu dava aula quase todas as noites na faculdade, até no momento de 2018 que eu decidi parar com isso, eu decidi interromper a minha carreira como docente, pelo menos formalmente, e entrei para esse mundo de cursos online. Então eu já dava aula há muitos anos em graduação, em curso técnico, em curso livre, em 2018 eu resolvi começar a lançar cursos online através do meu blog, através do meu canal no YouTube, nas minhas redes sociais, pessoas que já acompanhavam o meu trabalho, que já aprendiam comigo de alguma forma, porque eu sempre compartilhei. Em 2010 foi quando eu montei o meu blog, Luiz Tools, talvez você tenha me achado por lá, na data que eu gravo esse vídeo, já são mais de 450 artigos escritos lá, então eu sempre produzi bastante conteúdo pela internet, tenho o canal Luiz Tools no YouTube também, na data que eu gravo esse vídeo, são mais de 300 vídeos que estão disponíveis lá, e eu também já publiquei, na data que eu gravo esse vídeo, mais de 10 livros ligados ao mundo de programação e gestão de projetos. Mas então em 2018 eu resolvi me focar mais nessa parte do online, sair da sala de aula presencial ao vivo, não pude mais voltar, infelizmente, por diversas razões, e em 2020 decidi empreender novamente, abrindo aí a minha segunda empresa, uma empresa mais focada em consultoria e treinamentos. Diferente da primeira, que era uma startup, tinha um produto e por aí vai. Essa é a minha ocupação atual, eu sou empreendedor, eu tenho minha própria empresa, meu próprio negócio de consultoria e treinamento, muito focado em cursos online como esse, que você está fazendo aqui, e espero que outros que você venha a fazer também. Hoje eu tenho 34 anos, vivo já há vários anos com a minha esposa, com o meu filho, a gente vive aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e me considero um profissional bem sucedido na área de tecnologia. Se é o que você busca também para você, tenho certeza que eu posso lhe ajudar, seja com os meus artigos, com os meus livros, com os meus vídeos, ou com os meus cursos. Ou mesmo, tirando aquela sua dúvida que está te incomodando aí, que você pode estar mandando no meu e-mail ou nas minhas redes sociais, que eu vou colocar os links aqui embaixo. Fico muito feliz de você estar fazendo esse curso, eu espero que ele faça a diferença na sua vida, e que o aprendizado de tecnologia ajude a mudar a sua vida para melhor, como mudou a minha. Beleza? Conta comigo, qualquer dúvida que você tiver, e vamos para cima, que o mercado tem muita oportunidade, é um mercado muito bom, basta querer e estudar bastante. Combinado? Então, abraço, e até a próxima lição. Valeu!